Se você me segue no Instagram, você provavelmente já ouviu falar essa frase. Quem tem o dia inteiro para estudar, tem o dia inteiro para procrastinar. Isso é uma baita verdade, então se você tem o dia inteiro para estudar e está sentindo que está mais procrastinando do que estudando, vem comigo que esse vídeo é para você. Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sarah Schollmeier, sou médica, me formei pela FRJ e aqui no canal eu vou te dar dicas para ter um estudo muito mais produtivo, especialmente para você que quer faculdades muito concorridas e que precisa de um alto desempenho na prova. Hoje eu vou falar com você que tem o dia inteiro para estudar, mas sente que não está sendo produtivo. Às vezes você coloca ali que estudou, sei lá, 12 horas por dia, mas essas 12 horas, no final das contas, quando vai somar tudo ali, deu duas horas no máximo e o restante das 10 horas foi só enrolando, procrastinando, não fazendo altos nadas no celular, etc. Minha primeira dica, se você não estuda com o celular, deixa ele no outro cômodo. Só vai buscar no final do estudo, porque é o principal motivo de procrastinação. Eu vejo as pessoas ali na aula e a aula está meio chata, a primeira coisa que faz é ver a notificação, quando você vê a notificação você está há 3 horas no TikTok. Então para com isso, deixa o celular no outro cômodo. Eu não sei que você estude com ele. E aí nesse caso tem alguns aplicativos que bloqueiam o acesso, por exemplo, a outros aplicativos. Por exemplo, enquanto está ativo você não pode entrar no Instagram. É muito legal isso quando você precisa do celular para estudar. A segunda dica é para quem mesmo com, sei lá, 12 horas livres para estudar, sente que mesmo assim não consegue cumprir o cronograma. Sabe aquilo de, cara, eu estudo literalmente o dia inteiro, mas eu não consigo vencer meu cronograma? Provavelmente seu estudo está zero eficiente. Porque pensa comigo, para você vencer a matéria, se você precisar de 12 horas, é muito tempo. Então, a primeira coisa que eu recomendo para vocês, estudo ativo. O que significa estudo ativo? Estudar com base nas questões. Não é só sair fazendo questão aleatória, é você usar as questões para te direcionar na teoria o que você realmente precisa e como você vai precisar estudar aquela matéria. E no estudo ativo, uma coisa muito legal que a galera realmente fala para mim é assim, Sara, antes do estudo ativo, eu estudava 12 horas por dia e senti que não rendia nada. Depois do estudo ativo, eu consigo estudar no máximo 4 a 6 horas por dia. Ou seja, eu não consigo passar disso. Eu pergunto por quê? Porque eu estou exausta, você me responde. Eu estou cansada, meu cérebro está meio travado e ele realmente trava ali. E as pessoas me perguntam, Sara, isso é normal? Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei o que eu faço com isso. Eu falo, isso é maravilhoso. Porque uma coisa é você ficar igual uma planta ali na frente do computador assistindo uma aula. Você não precisa ter esforço para aquilo. A aula vai continuar acontecendo. Agora, quando você estuda pelo método ativo, por questões, você tem que se esforçar muito para responder ela. E é por isso que funciona tanto, porque o seu cérebro está trabalhando ali para memorizar, para aprender, para resolver, para solucionar um problema. E por isso mesmo vai se cansar muito fácil. E aí que entra a grande jogada. Porque a pessoa vai ter um estudo muito melhor do que a outra de 12 horas assistindo a aula e vai estudar muito menos. E aí a pessoa começa a ganhar tempo para ela mesma. Ela começa a falar assim para mim, Sara, antes não tinha tempo para nada. Para fazer estudar de física, para cuidar de mim, para fazer a unha, qualquer coisa assim. E agora eu estudo 4 a 6 horas no máximo, no máximo, consigo aprender 3 vezes mais do que antes e eu tenho tempo para fazer o que eu quiser depois. Então talvez você está gastando muito o tempo ali para estudar e enrolando e procrastinando e não sentindo que está produtivo. Provavelmente porque tem muito estudo passivo ali. Um parênteses aqui. Se você quer aprender a estudar por questões, eu te ensino aqui no meu canal. Então já se inscreva aqui para receber todos os vídeos sobre isso. Voltando agora. Uma outra coisa que me ajuda muito a não procrastinar é fazer as pausas. Gente, eu não consigo me concentrar mais do que, sei lá, 20, 30 minutos. Eu sou aquela pessoa que... Ai, sabe aquela coisa de não conseguir ficar sentada há muito tempo? Eu sou a pessoa que senta para estudar e, sei lá, dá vontade no banheiro. Senta para estudar e dá fome. Senta para estudar e, sei lá, entendeu? Eu tenho essa angústia de ficar muitas horas sentada estudando. Então eu prefiro fazer várias e várias e várias pausas. Geralmente as minhas pausas ficam ali em torno de 20 a 30 minutos de estudo. E aí eu pauso geralmente 10 a 15 minutos. Existe o Pomodoro, que muitos de vocês conhecem, que geralmente é 25 minutos. E aí pausa 5 minutos. O grande problema é que em 5 minutos eu não consigo fazer nada. Então geralmente nesses minutos ali, eu gosto de lavar uma louça. Eu gosto de lavar louça, é ótimo, né? Mas vamos lá. Eu lavo minha louça, eu coloco uma roupa para bater, eu vou no banheiro, etc. Então eu acho que 10 a 15 minutos me dá uma tranquilidade muito maior do que sair correndo para, sei lá, fazer uma coisa porque tem que voltar no tempo para continuar o Pomodoro. Eu acho que o Pomodoro, pausa de 5 minutos, muito pouco. E no Pomodoro também tem as pausas longas, que chamam, né? Que depois de 4 ciclos, você faz uma pausa mais longa de 30 minutos. Primeiro, gente, depois de 4 ciclos, eu estou exausta. Então geralmente ali dá essas 2 horas, né? 2 horas de estudo, eu faço uma pausa extremamente longa. Aí eu paro para almoçar, por exemplo. Então eu coloco esses Pomodoro geralmente, por exemplo, em turnos. Pomodoro de manhã. Aí eu vou fazer 4 ciclos. Mas aí eu não faço uma pausa de 30 minutos e já volto para estudar porque é muito cansativo. Então às vezes eu paro, faço almoço, almoço, lavo a louça, dou uma descansadinha. E aí eu volto para fazer um novo ciclo com 4. Sabe? Então ficam geralmente 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. Se eu estiver muito empolgada, ainda 2 horas ali de noite. Então perceba que o meu dia ali, eu só preciso de 2 horas por turno. E o restante? O restante eu cuido de mim, eu faço outras coisas, eu consigo, sabe, realmente investir em outras coisas e não viver para estudar. Eu vejo muita gente que acaba tendo muito problema de saúde mental porque fica tão dia inteiro focado nos estudos que acaba se perdendo ali. Perde, sabe, propósito, perde motivação para fazer outras coisas, perde hobbies, perde amigos, perde, sei lá, momentos que poderia curtir com família, amigos, etc. Então não viva para estudar mesmo se você tiver todo o tempo do mundo. Você é muito mais que o vestibular, você é muito mais que tudo isso. Se você gostou do que eu falei, já dá o joinha, já dá o curtir aqui nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho